Maringá Meu coração sempre terás Tu és grande meu guerreiro Sempre, sempre vencerás Com tua raça e tua força Sempre, sempre vencerás Tuas flores e o teu nome Para sempre honrarás Tu nasceste com uma estrelas Sempre, sempre vencerás Maringá, Maringá, Maringá No meu peito viverás Maringá, Maringá, Maringá Tricolor és campeão Tuas vitórias são orgulho Para nossa cidade vencerás Maringá, Maringá, Maringá Meu coração sempre terás Tu és grande meu guerreiro Sempre, sempre vencerás Maringá, Maringá, Maringá Sempre, sempre vencerás 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 Sempre, sempre vencerás